E em Lins, em Lins, uma gangue de moleque, nove moleques, sabe o que esses moleques estavam aprontando? Empinando pipa com cerol? Não. Você acha que esses moleques estavam atacando, né? Quebrando lâmpada com bodoque? Também não. Eles estavam rapelando motoca na cidade de Lins. Nos últimos três dias, eles foram detidos, né? Três menores foram detidos, outros nove já foram identificados. Então são doze, doze moleques dessa gangue. Sabe quantas motos parece que eles... Quinze! Põe na quadrada aí, Eli. Em 2010, foram registrados aqui no município de Lins, cerca de 78 furtos de veículo. Já em 2011, esse mesmo número saltou para 130. Até maio deste ano, foram registrados 54 furtos de veículos. A grande maioria, furtos de motocicleta. Mas essa semana, a polícia conseguiu prender uma gangue que estaria ligada a esses crimes. Para surpresa, todos eram menores. Donizete foi uma das vítimas. Deixou a moto estacionada e quando foi ver, não a encontrou mais. Estava estacionada na Vila Ribeiro. Foi na casa do meu cunhado, ali na Bauru. Aí eu saí lá fora, para poder ir embora. Cadê a moto? Cadê a moto? Após meses de investigação, a polícia civil de Lins chegou até uma gangue, composta por menores, com idades variando de 15 a 17 anos. Esclarecemos aí 15 furtos de motocicletas. Todas as motocicletas foram recuperadas e identificadas em torno de 10 adolescentes. Todos eles mantêm um vínculo entre si, tá? Um com o outro, um grupo separado ou não, mas todos têm um elo em comum. Até agora, três menores infratores foram apreendidos e serão encaminhados para a Fundação Casa. Outros nove já foram identificados e podem ser apreendidos nos próximos dias. Desses identificados que tinham condutas reiteradas, que são reincidentes, no caso eles foram apreendidos, foram encaminhados à cadeia pública de promissão e serão encaminhados à Fundação Casa. A polícia conseguiu recuperar 15 motocicletas furtadas. As investigações continuam. Para quem conseguiu ter o veículo de volta, ficou alívio. Se não tivesse achado essa moto... É, ia ser complicado, né? Às vezes ia ser grande. É, às vezes ia ser grande. É, porque eu trabalho, eu dependo dela, né? Três... Três moleques já foram encaminhados para a Fundação Casa. Outros nove identificados e que, assim que a polícia conseguir pegá-los, também deverão ter o mesmo destino. E para a FBenzinha aí, né?